Crianças do meu Brasil, papai hoje veio trazer docinho pra vocês. Gente, o que acontece? Vamos lá. Eu falei, esse canal ele é micro, mas eu vou trazer um conteúdo gigante pra vocês, tá? Eu vou firmar meu compromisso com vocês, tá? Eu só peço pra vocês se inscrever nesse canal. Esse canal não tem superchat, não tem doação, não tem nada. Só se inscreve nesse canal, aperte o sino das notificações, tá bom? Pra você receber as atualizações do mundo da perfumaria. Coisa realmente relevante, lançamentos, verificou alguns conteúdos nesse canal? Você vê muitos lançamentos, né? Que muitas das vezes nem chegou no Brasil ainda, eu já estou falando aqui no canal. Então, verifica a inscrição desse canal, deixa o like, aperta o sino pra receber as notificações, tá bom? Dá esse apoio pro canal. E este ser aqui, tô com uma nova parceira no canal, a Casa dos Contratipos. Vou deixar o link na descrição. Eu falei, pelo amor de Deus, mande produtos, mande produtos relevantes. Porque brasileiro já tá de saco cheio de toda hora a mesma coisa. Mesma coisa, imita isso, imita aquilo. Manda coisa relevante. Que gringo pira, que o pessoal lá fora tá pirando. Manda coisa relevante. Na humildade, falei bem tranquilo. Por favor, mande coisa diferente. E o meu pedido foi aceito. Bem rapidinho, esse aqui é um box de primeiras impressões. Eu vou deixar. Gente, tem uma fonte aqui do lado. Eu espero que esse barulho não atrapalhe. Não tenho o que fazer, tá? Me desculpe pela sonoplastia. Não sei se tá assim. Pelo áudio aí, tá bom? Me desculpe, tá bom? Então, vamos lá. Gente, eles enviaram recebidos hoje da Casa dos Contratipos. Vou deixar o site aí pra vocês. Uma loja de confiança e tal. Me mandem coisa relevante para este ser. Para este ser aqui. O brasileiro já está cansado. E eles mandaram, galera. Eles mandaram pra mim aqui. Vocês podem ver aí, ó. Coisa que tá arrebentando na gringa. Coisa top. Exclusiva. Tá? Olha isso, ó. Olha isso. Amé. Qual que é o nome? Amé Aoud. Eu não sei se é assim que se fala, tá bom, gente? É... Sotaque aí árabe. Eu sei que são perfumes do United Arab Emirates. De Dubai. Aí do Oriente Médio. Amar que ela tapa. Tá? Amar que ela tapa. Eu acho que esse review no YouTube Brasil é o único. Tá bom? Intense Ud. Amé Aoud. Intense Ud. Vamos bem rapidinho. Eu vou deslacrar aqui na frente de vocês. Recebidos da... Ó. Selo de originalidade. Vem tudo certinho, galera. Eles me enviaram, ó. Made in União... União... União Europeia, não. Unite Arab Emirates. Nos Emirados Árabes, né? Tá aí, ó. Tá? Top. Nunca despei o perfume da Latafa. Não sei como que é a marca. Bem rapidinho. Eu vou deslacrar aqui na frente de vocês. Removeu o lacre, né? Sei que vocês gostam. Tá? Tá aí. O celofane, né? O celofane. Tá aí. Tem mais um lacre aqui, ó. É bem rapidinho. Vídeo de unboxing, primeiras impressões. Tem mais um lacre aqui. Meu Deus, esses... Esse povo do Oriente Médio gosta de lacar. Tem mais um lacre aqui. Tá bom? Uau! Olha essa apresentação. Cara! Uf! Eu nem abri o perfume. Eu nem abri o perfume. A coisa já... Já bateu aqui. Bom... Vamos ver. Olha essa apresentação, galera. Olha essa... Olha essa apresentação. Olha essa apresentação aí, ó. Ó. Tá vendo aí, ó? Olha essa apresentação. Apresentação de nicho, né? De nicho. Olha a cor desse suco, cara. Olha a cor desse suco, né? E vamos ao que interessa, né, galera? Vem aqui. Nossa! Tampa pesada. Galera, isso aqui, pra mim, é um frasco de nicho. Frasco da Guerlain. Sabe aquela linha exclusiva de nicho, então? Tá aí, ó. Tampa bem pesada. De metal. Não tem nada de plástico aqui. Tudo de metal. E vamos ao que interessa aí. A Mera Ud. Intense Ud. Da marca Latafa, né? Vamos aqui a marca Latafa. Esse perfume aqui, os gringos chamam de um dupe, né? Não sei se é assim que se fala, um dupe. Ou um perfume que parece demais. Ele parece muito com o By Fire Place, da marca Maison Marghella, tá? Dizem que é fenomenal esse perfume. Ou junto à lareira que fala, né? Senhores, quequei sen, gente. Esquece a Latafa. Esquece. Isso aqui parece um perfume de nicho da Guerlain. De dois mil reais. Parece um perfume de dois mil reais, tá? Não tem... Olha esse caramelo, cara. Assim, o primeiro encontro deste ser com a Latafa, né? E eu já vou nesse cara aqui. Tiro pesado, né? Olha. Gente, o que que eu pego aqui? Eu pego um caramelo delicioso. Eu pego um perfume de uma qualidade astronômica de nicho, tá? Tá bom? E pego um perfume bem amadeirado. Amadeirado. E um perfume quente, sedutor. Parece com o... 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 O Fire Place? Sim. No início aqui, sim. Esse é um vídeo de primeiras impressões, tá? Parece, sim. Com o Fire Place. Mas é óbvio que eu vou trazer a resenha. Aí vou fazer uma coisa mais profunda. Mas de início parece, sim, gente. Nossa, bem quente. Bem poderoso. A qualidade aqui é fenomenal. Isso aqui, cara, poderia custar dois mil reais. Na boa, cara. Fácil. Eu já testei mais de mil e quinhentos perfume de nicho. Eu sei um pouquinho do que eu tô falando. Cara, top. Amer. Aoud. Intense. Latafa. Vamos aí pro segundão? Rapidão? Segundão, rapidão e tempo real aqui, ó. Eita. Luxe Edition. Luxe Edition. Shake Shuyuk. Shake Shuyuk. Eita, hein? Olha aí, ó. Caixa aí. Sela original. Recebidos. Casa dos contratipos, galera. Chega certinho o seu item. Tá? Não tem taxação. Não tem nada. Chega certinho, galera. Top, hein? Coisa diferente. Galera, esse perfume aqui é um hype também na gringa. Como o Ameraoud da Latafa. Tá? Eu não sei que marca que é essa. Deixa eu ver se é Latafa também. É Latafa também. Uh, mergulhando no universo a Latafa. Tirei aqui o celofane. Tá? Tirei o celofane. Olha essa... Olha a apresentação dessas caixas, cara. Olha a apresentação dessas caixas. Os shakes são fera. Os shakes são fera demais, galerinha. O vídeo vai ficar um pouquinho longo, galera. Porque eu tô testando e... Entendeu? Desculpe aí que é um vídeo de... Cara, eu não sei nem abrir isso aqui, ó. Ah, tá. Olha como se abre aqui, ó. Eu não sei nem abrir. Eu não tô acostumado com isso aqui, ó. Agora eu tô acostumado com essa marca aqui abrir. Olha que bonito. Nossa, cara. Olha que coisa bonita, mano. Que apresentação. Só pela caixa, né? Que apresentação. Bem rapidinho, galera. Tá? Eu sei que vocês gostam de ver caixa e tal. Mas vocês querem saber se o perfume é bom. O negócio é... Eu vejo como é bom, badão. É bom. Vamos ver. Cara, olha essa apresentação, bicho. Olha essa apresentação, bicho. Olha isso aqui. Olha isso aqui, cara. O que é isso, mano? Olha. Olha essa tampa. Olha essa tampa. Olha. Olha. Gente. O que é isso? Isso aí começa um perfume de 5 mil reais, cara. O que é isso? O shake arrebenta. Manda bala, né, cara? Olha isso. Olha essa tampa. Mas tem ouro, né? De ouro, cara. Olha isso. Olha isso, galera. Cara, eu tô assim, de boquiaberto. Com a apresentação, cara. Desses perfumes. Olha aí, ó. Bom, vamos lá. Que esse vídeo já tá com 10 minutos, galera. E eu vou dar uma borrifada aqui e ver. Esse perfume aqui é algum dupe também. De ouro, de bouquet, da Guerlain. Nossa. Eu nem coloquei meu nariz aqui. O negócio já deu um... São perfumes ultrapoderosos. Com a qualidade visceral. Galera, na boa que eu vou falar aqui, tá? Me desculpa. Essa é a minha opinião. Galera, eu tenho um review justo e sincero e honesto. Eu não preciso aumentar nada, tá bom? Esse perfume aqui... Ele tem um cheiro... caro, estilo de... Estilo de... Gente, não é cena. Não é cenário. Cara, eu já testei perfume de... De 12 mil reais. De 15 mil reais, galera. Na boa. Esse perfume tem cheiro de perfume de 10 mil reais, galera. 10 mil reais. Cara. Esse perfume, ele... Ele me remete, sabe o quê? Uma fusão de eau de bouquet da Lancome. Com o Amber Aude da marca Roja. Cara, não preciso nem falar que vai virar um dos meus preferidos, né? Que suavidade. Que construção incrível. Que rosa. Nossa. Meu Deus do céu, gente. Que isso. Eu esqueci até de falar senhores. Não deu nem pra falar. Incrível, gente. Incrível. Insano. Cheira perfume de 10 mil reais. E não custa 10% disso. 10% disso. Shake Shumuk. Que isso. Carecer. Nossa. Incrível. 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 Gente. Perdi até as estribeiras. Perdi até... E agora vamos para um mais humilde. Vamos para um mais humilde. 12,42. O vídeo está ficando longo. Gente. Vamos... Eu amo a linha Encrenoir. Eu gosto muito de vetiver. Deste cheiro florestal. Inclusive. Está aqui. Eu estou em um ambiente florestal. Eu amo o vetiver. O Encrenoir. E eu sempre tive curiosidade. E eu não sei. Os caras estão com bola de cristal. Olha o que me mandaram, galera. Noir Extreme. Perdão. Encrenoir. Alay Extreme. Alay Extreme. Encrenoir. Alay Extreme. Eu amo o perfume de vetiver. Florestas. Enfim. Eu acho que o perfume... Esses perfumes são bem amadeirados. São bem másculos. E... Gente. O shake... Os dois perfumes roubaram a cena. Esse shake, então... Olha... Mas vamos para o mais humilde que eu já descobri que não tem nada de humildade aqui. Isso aqui é um perfumaço. Me mandaram. Nem sabia quem ia mandar. Casa dos Contratipos, galera. Esse perfume até é difícil de achar. Já tem lá no site. Vou deixar o site aí na descrição. Estou aqui rompendo o laco, galera. Vou dar uma adiantada. Uma acelerada aqui. Se não, o vídeo vai ficar muito longo. E aqui não é Netflix. Eu falei para você que esse canal é micro, mas o conteúdo vai ser gigante, hein? Os principais lançamentos aí... O que a gringa está hypando, você vai ver por aqui. Olha esse frasco, hein? É o mais bonito da linha. Eu já tive o Encrenoir normal. O tradicional. E eu já tive também o Encrenoir Sport. Que tem um tom mais... Mais úmido, né? Uma floresta mais úmida. Vamos dizer assim, uma floresta mais úmida. O Encrenoir Sport. Eu já tive o Encrenoir tradicional. Está a vários lotes, inclusive. E esse é o Encrenoir Alextreme. Recebidos. Casa dos Contratipos. Eu nem mostrei a caixa, tá, galera? É um perfume um pouco mais popular. Tá? Mas, de popular, dizem que não tem nada. Dizem que é um perfumaço. E eu vou ver agora aqui. Vou borrifar aqui, ó. Dei uma... Uau, 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 uau. Uau, guys. Uau, guys. Godius. Uuuh. Uau. Que perfumaço, meu. Ah, galera. Sinto muito. Uau. Incrível. Incrível, incrível, galera. O que eu pego aqui? Ah. O que eu pego aqui? Essa explosão inicial, o DNA totalmente do Encrenoir. Mais um Encrenoir com um cheiro levemente buz, embriagado. Tá? Mais escuro, talvez um pouco mais escuro que o Encrenoir. Ou na mesma linha, porque o Encrenoir já é escuro o Encrenoir, né? Com um leve toque buz embriagado, como se estivéssemos na floresta, na frente de uma fogueira, tomando um escote. Simples assim. Mais sóbrio, mais profundo que o Encrenoir. Amei. Uf. Poderoso, potente. Cara, o que é isso? Incrível. É Encrenoir Alley Extreme. Perfumaço. Mesmo cheiro do... Daquela... O início do Encrenoir. Bastante vetiver. Não sei se tem madeira de cachimira aqui. O Iso e Super, né? Iso e Super deve ter, tá? Pesquisem depois sobre isso. Iso e Super. Uf. E um leve toque buz. Arborácio. Uf. Incrível. Eu devia ter feito essa resenha aqui, eu vou fazer à noite, aqui nessa floresta. Vou ver se eu consigo, né? Porque vai estar escuro. Ah, incrível. Incrível, galera. Incrível. O perfume é difícil achar no Brasil. Todos esses três perfumes. Mas... Mas... Mas eu tenho a solução. Para os seus lançamentos e perfumes difíceis. Deixar o link na descrição. E o site da Casa dos Contrativos. Para você adquirir essas joias. Perfumes que realmente são relevantes na perfumaria. Muito obrigado, Casa dos Contrativos. Por me enviar esse acenal de peso. Estou com a cabeça rodando. É por causa do Super Chuyuki. Olha lá. O Shake Chuyuki. O Amer também é especialíssimo. Maravilhoso. O Amer Intensa Ud da Latafa. Incrível. E esse também incrível. Três perfumes. Maravilhoso. Aqui. Está aqui. Ah. Um. Maravilhoso. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar o like. Aperta o sino para receber as notificações. Link da loja. Parceria do canal. Super Confiança 10. Nota. Nota 12. 12. Para a Casa dos Contrativos. Que me enviou esses itens. Tá, galera? Se inscreve nesse canal. Deixa o like. Aperta o sino para receber as notificações. Eu agradeço de coração. Tá? Se inscreve nesse canal. Para você ter conteúdos relevantes. O canal é micro. Mas o conteúdo vai ser gigante. Eu te prometo. Um abraço perfumado. Fui. Tchau, tchau.